São meia-noite e trinta e oito agora E hoje é o grande dia, a gente vai no templo Japonês, você não vai mijar agora né Por favor né Fucking hell A gente vai no templo que tem aqui perto da minha casa Que é um templo japonês No meio da madrugada, pra ver o que que tem E parece que mano, tem uma caverna Dentro desse templo, que só o pessoal que tipo Realmente frequenta ele, tá ligado Aonde que é essa caverna Pelo que eu vi as fotos, é igualzinho o templo dos Kunas Vocês já tão ligado né, porque eu já fiz uma live Aqui no canal, mostrando, indo até Esse templo, só pra gente tipo dar uma Olhadinha antes de gravar o vídeo, o Léo acabou de sair Do banheiro, então ele só vai se trocar Eu vou colocar uma blusa e a gente vai sair de casa E eu tô morrendo de fome também, então provavelmente A gente vai pro templo e depois Pra ir em algum lugar pra comer, sei lá E lá vai embora hoje, então É isso aí, bora sair de casa Então galera, já saímos de casa, tô mandando Até o templo, tá um pouco escuro Eu não sei se vocês vão dar pra ver O meu rosto lindo, o Léo tá já se cagando Aqui ó, tava falando pra gente ir pra Casa, porque ele já tá se borrando A cara dele, e ainda falta Mano, uns 10 minutinhos Uns 10 não, uns 5 minutinhos pra gente chegar no Templo, o templo mano, ele fica dentro Dessa floresta, só dá pra ver um pouquinho Agora, e os galhos assim tão se batendo Tá fazendo um barulho meio bizarro Então vai ser bem assustador Como eu falei, o Léo tá se borrando A cara de preocupado dele, e a gente tava conversando Agora, qual é a pior coisa que pode Acontecer hoje, nesse vídeo E a melhor coisa que pode acontecer A melhor coisa que a gente já pensou No melhor cenário possível Como chama aquele filme? Poder Sem Limite Tem um filme, que é esse aí O Poder Sem Limite Que são uns moleques De tipo, 19 anos Nem isso, 17 anos Três moleques Eles vão explorar uma caverna À noite Meio que eles acham uma pedra radioativa E meio que toca nela Eu não lembro como que era E eles ganham super poder Tipo do... de Talekinese, tá ligado? Poder do Mewtwo, tá ligado? Vai que... Vai que... Nada é... Nada é 0% Esse é o melhor cenário A gente sair daqui Com o poder do Mewtwo Eu e... Se isso acontecer Eu nem vou editar esse vídeo Porque a gente vai estar em Paris Tá bom? Só pra deixar avisado Sentar no topo assim Aham Se esse vídeo demorar muito Pra ser postado Aí vocês ficam suspeitos Tá bom? Se a gente tem super poder ou não O pior cenário Vai A gente ainda não pensou Qual é o seu pior cenário Que você acha que pode acontecer, Léo? Porque no Japão não tem lobo, né? Lobo, Léo? Oxi Explorar as cavernas aí É uma floresta É pior ter urso Ah, deixa eu te contar No dia que eu fui fazer a live Assim que eu vim aqui ver Se dava pro tipo Realmente filmar a noite Nesse horário Se não tinha ninguém assim Nenhum segurança Pra eu poder saber Como que é mais ou menos o tempo Entendeu? Eu tenho uma base assim Né? Se não tem câmera Se esse negócio de tudo Aí eu fiz uma live Eu comecei a live bem aqui Aí eu tava andando E ali Tem meio que uma horta Entendeu? Aqui atrás dessa casa E tinha um cara parado de bike Aqui E era tipo coisa de 3 horas da manhã O cara tava mexendo na horta Ali naquela parte Sem luz nenhuma Aí eu na live falei Mano, que que esse cara tá fazendo 3 horas da manhã Catando um alface da horta Aí eu fui pro templo Voltei E só na volta Eu percebi Sabe o que que era? Um grande Era aqueles cara Que fica roubando Hummm Que aqui no Japão Mano, tem muito cara Que tipo rouba As coisas das hortas Assim, das casas De... Como fala? Né? Fazenda É, dessas hortas Tá ligado? Tem muito roubo Desses negócios E eu filmei a placa Da moto do cara Então... Meio que eu flagrei Um crime Um roubo Na minha live Mano, você vê, né? Canal Fabio Linares Contra o crime Batman de Tóquio Já tamo chegando, galerinha É virando ali Naquelas luzes Ali da esquerda Outra coisa Tem duas entradas Uma mais suave E a outra É tipo, totalmente escura Claro que nós vai na escura, né? Claro que nós vai na escura, né? Só queria, tipo Deixar certo esse negócio E é bem assustador, mano Hoje até que não tá tanto Eu não sei porquê Não, não, não Não é você não Não é você não Ah lá, mano Tá vendo uma luzinha Lá no fundo Em cima da montanha? É pra lá A gente tava saindo de casa O Léo estava se trocando Ele falou assim Não, Fabio Vou colocar uma roupa mais flexível Pra eu poder me mexer melhor E tudo Aí ele falou Eu vou levar meu fone de ouvido também Aí eu falei Mas pra que você vai levar O fone de ouvido, caramba? Aí ele me mostrou esse TikTok I see you Ok, ok I see you too Olha o Mike Tyson Os moleque que começam a ir pra academia Acha que virou Mike Tyson Ah não Três meses de academia Já tá se achando Todo de Foshiguro Então tá galerinha Chegamos na segunda entrada Que é a mais suave É essa aqui Essa aqui, mano É a mais suave Então a gente não vai entrar por ela agora Eu só vou mostrar pra vocês Mais ou menos como que é Tem a entrada A porta aqui Pra você entrar Lá no fundo Tem alguns negócios Tipo umas fontes Assim, esses negócios E tem uma escada Que você pega Sobe tudo isso aqui E o templo é lá em cima Não dá pra ver É tanta árvore Que não dá pra ver Dá pra ver um pouquinho ali Tá vendo esse pontinho ali A luz Então tá Essa aqui é a segunda entrada Bora pra primeira Naquele dia que eu vim Foi quando tava Os ventos fortes Tá ligado? Não teve um tempo Que tipo Uma semana Que tava ventando Pra caramba Aqui no Japão Teve uma semana Que tava ventando Pra caramba Aqui E tava tipo Super, super frio Eu vim pra cá Nessa noite E tava ventando Pra caramba Tava mó frio Tava tudo escuro Eu não fiquei com medo Eu fiquei Preocupado Outra coisa Antes da gente entrar Mesmo se a gente Se assustar Com alguma coisa Não pode falar palavrão Porque senão Eu vou ter que cortar Na edição E vai ser mó rolo Entendeu? Então tá Dá uma volta A gente tava ali Agora há pouco Atravessamos essa parte toda E tá aqui A primeira entrada Eu fiquei sabendo Léo Peraí, peraí Eu fiquei sabendo Que não pode Entrar pelo meio Sabia? Sei lá Tipo eles falam que Não sei se era Má sorte Ou alguma coisa assim Então tá Aqui começa a nossa jornada Como eu falei Se esse vídeo For postado Daqui a alguns meses Significa que a gente Voltou com o super poder Só pra mostrar pra vocês Como que é A gente passou Aqui a entrada E tem essa escadona Aqui até lá em cima Acho que na live Eu fui Até esse poste aqui De ferro Só Eu não queria dar spoiler Entendeu? Eu não queria dar spoiler Não, e o zoado É que realmente Tipo tava ventando Pra caramba Sabe? Aí os matos Ficavam tipo tremendo Era meio bizarro Pausa rapidinho Pausa rapidinho No meio da escada Do templo dos Kuna Pro Léo amarrar O cadarço dele Aqui rapidão Pronto Let's go Caraca Que escadinha do caramba Tá Chegamos no topo Subimos tudo isso De escada Não parece muito Na filmagem Escada pra caramba Olha aí mano Já dá pra ver a cidade toda Daqui doidão Aí a gente subiu Se a gente ir na direita Mano Tem esse caminho Aqui no meio da floresta Que é né Que continua tudo Não sei o que que tem E aqui pra esquerda Parece que é a continuação Do templo Tem umas pedras aqui ó Parece que com os nomes Escritos Eu não faço ideia Do que seja Tem uma florzinha Espero que não seja Nenhum cemitério Aí aqui Tem uma miniatura Do templo Eu acho Acho que é aqui mano Se você descer aqui Você chega na segunda entrada E aqui é o templo Léo coçando o saco Ai ó Falei ó Tem um bloqueio mano No meio Da entrada Pra você não passar pelo meio Vai entramos aqui Em volta é tudo floresta Só dá pra ver minha mão mano De tão escuro que tá O que que é isso aqui? Parece a saída De um forno Deve ter alguma coisa Aqui embaixo então Que é pra sair o ar Do forno Tá ligado? É o que? É oco Ou não Não sei Aí esses daqui mano É o famoso Chama Omikudi Musubi Que é o que? Você compra Esses papeizinhos aqui Que vende E nele tá escrito A sua sorte Pra meio que esse ano Entendeu? Aí você vê Tem tipo nível 1 Nível 2 Nível 3 E tudo Você pega Amarra aqui Pra tipo Começar o seu ano Tem uma árvore de Sakura Ali ó Muito bonita Só que de dia Deve ser bonito Pra caramba E aí Que que tem aí embaixo? Mira aí Mira aí Liga a luz Liga a luz pra ver Não tem nada não? Que deve ser Onde eles guardam As coisas né Caraca Eu jurava Que era a cabeça Mano Não parece A cabeça De um alienígena De longe Eu vi essa estátua E parecia Que era uma cabeça Aqui deve ser Tipo o lugarzinho Que eles vendem As coisas assim O Omikudi O papelzinho Que eu falei pra vocês E finalmente A gente chegou Na cara do templo Se liga Como é que é esse negócio 1 3 2 1 Fala sério Passa o nível De assustador E o negócio É até bonito Bora ver O que que tem aqui Do lado Primeiro Liga a luz aí Aqui é o tempo Principal eu acho Se você vir pra cá Tem essa fonte Mano Com umas flores O que que é Esse negócio Eita Olha se liga É a cabeça De um dragão Ali ó De ferro Olha a água Tá saindo pela boca Que da hora E as flores São São novas Não usou Não usou É falta de respeito Chama aqueles Aqueles bichos Que fica tipo No castelo do Drácula Gárgula Tem esses Esses leõezinhos Aqui Esses cachorros Parece do Pokémon É parece do Pokémon E tem um kanji Aqui ó Na pedra O kanji de Shin Quem assiste Kingdom Tá ligado Ó o templo mano Bonito hein Tradição japonesa Você pega uma moedinha Joga aqui dentro E faz a sua reza Aqui Pro Pro deus Aqui do templo Não faço ideia Pra que que seja Essa entrada Essa porta Deve ser Tipo os Como fala Monks Monge Os monges Isso Os monges Sei lá Do templo Alguma coisa assim Bora só dar uma Pisa Que cheiro é esse Cheiro de podre Tá Não É aqui no fundo Eu acho que não tem nada Quer ir ver Bora Já sei qual é o pior cenário Os caras daqui do templo Os monges Ficam com medo Da gente Chama a polícia E a gente é preso De novo Duas vezes preso Léo Aqui em Tóquio É mano Atrás do templo é assim É a floresta mesmo Esse aqui é o templo Liga a luz aí Léo Vai iluminando Tem câmera pra todo lugar Ali em cima Não dá pra ver né Tem uma câmera ali É só floresta mesmo Tem uma descida Ih Que que é Aqui ó Tem uma descida E dá pra ver Que tipo Tem uma trilha Não dá pra ver Porque tá escuro Pra caramba E tipo Eu acho que dá pra subir Meio que até lá em cima Na floresta Em todo canto Desse templo Tem câmera Esse cara leva a sério Esse aqui Aí ó Falei pra você ó Sentiu? Passa aqui Tá sentindo? É cheiro de podre Isso aqui A gente tava esquecendo Da flor Da caverna Eu não vi caverna Até agora não Caramba Aí galerinha Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Do estilo Desse templo Fala sério Mano Não parece um negócio Dos Kuna Claro que meio que Todos os templos japoneses Tem a vibe Do templo dos Kuna Né não É que o templo dos Kuna Ele já é tipo Meio que feito Pra parecer do mal Ele tem aqueles chifres Umas caveiras e tudo Se tira todos esses negócios É igualzinho De verdade mano Não sei se vai aparecer Na câmera Mas ali em cima Na parte do telhado Do templo Onde tem essas bolotinhas Douradas aqui ó Tem tipo uns chifrinhos Assim Realmente lembra O templo dos Kuna É a coisa que mais me dá medo Aqui Nesse tempo A noite Onde que tá essa bendita Da caverna Que que é esse negócio Aqui Léo Liga a luz aí Primeiro que tem um círculo Gigante aqui no chão É o que essa vagaça Aí a gente cai É Olha tem em volta Uns negócios Olha Eita Eu saí do meio Que que é isso É um tronco Será que é os negócios Pra fazer esse sumô Ou nada a ver A gente vê O templo tá ali Ela achou uma escadinha Aqui ó É olha Ilumina ali o caminho Tem uma escadinha Aqui ó No canto da parede Ligando pra uma trilha Pra ir pro fundo da floresta Bora Vai Vai Aí ó Você vai por um Que eu vou pro outro Tá bom Eu acho que o da direita Aqui é melhor Tem o caminho certinho Deixamos um tempo Pra trás A procura da caverna Galera Bora lá Vai Que que tem Ai caraca Eu tô com essa sandália Se liga na minha Meia chique Do Durakane Do Tokyo Revengers Eita preula Não dá pra ver Mas tipo Tem um galho gigante Ali onde eu tô passando agora E é um caminho longo da pega Mano Vai Léo Eita luz Aqui ó O galho que eu falei pra vocês O tempo tá lá embaixo Já Ele meio que dá uma virada Pra direita Agora E a gente ainda Tá subindo Mano Se liga mano É floresta De verdade O negócio Tô nem zoando Com vocês Que que foi Na Nossa Que rolê doido E não acaba Eita preula Você é louco Em filme de terror Normalmente O cameraman Ele tem que tá vivo Até o final Porque senão O filme não é gravado Então O Léo vai primeiro Já subiu pra caramba Foi mais uma escada daquela Não foi não Já Só subindo Tem uns troncos Cortados Aqui no chão Ótimo pra dar escorpião Aqui E é isso aqui Meio que é uma caverninha É uma caverna Que bosta Que que é Terra Parece que a gente Chegou em algum lugar Se liga Ali a placa agora E parece que a gente Entrou mano No meio No meio No meio Da floresta Aí atrás da placa Tem outro negocinho Aqui ó Meio que um santuariozinho Com as raposas Aqui Ali Onde o Léo tá É onde a gente veio A gente veio Do canto de lá Quando o irmão diz Ele sabe o lugar Pode ser uma coisa Super psicopata De se falar Mas se um dia Alguém quiser esconder Um corpo aqui Mano Vai demorar muito tempo Pra alguém achar O tamanho Desse negócio aqui O tamanho do mato É o que? Nós não veio por aqui não Nós não veio por aqui não É o lugar perfeito Assim No mau sentido Entendeu Não façam isso Não aconselho a não fazer Bora voltar então Procurar outro lugar Onde é isso aqui? Bora nesse Tem algum bicho aqui Léo Sabe o que eu lembrei agora? Totalmente aleatório Mas não aleatório Da cena do Harry Potter Prisioneiro de Azkaban Eu acho que era Que eles vão tentar Que a Hermione Volta no tempo E ela tipo Tá ligado? Quando eles vão matar o biguço Que o mato se mexe A árvore de trás se mexe Que a Hermione Joga uma pedrinha Nela mesmo Pra ela tipo Perceber Que o professor Dumbledore Tá descendo Eu me senti nessa Nessa cena agora Versão masculina É claro E aqui a gente Entrou num caminho Tá falando que Isso aqui Dos lados São propriedade Privada Então a gente Não pode entrar Eu acho que a gente Só pode passar pelo meio Esse caminho aqui Esse caminho aqui De bambu É o que? O que será que eles escondem? O que será que eles escondem? É o laboratório do Stranger Things A gente tá descendo tanto, tanto, tanto E eu não lembro Será que é o mesmo? Aí a gente sai tipo Três quilômetros da nossa casa Agora eu entendi O motivo Por que eles falam Que não anda pra achar A caverna, né não? É tanta floresta Que é tipo impossível Você saber o caminho certinho Saiu no meio da rua No meio do nada, mano É, aí ele me diz É que é uma pessoa Que pra noção Vê o mais caro Você fala Não, eu vou subir Ah, gente A gente acabou de entrar na floresta Por livre e espontânea vontade, Léo Tá, beleza Onde a gente tá? Eu acho que a gente foi Pro outro lado da montanha E isso é uma coisa ruim Sabe por quê? Porque ou a gente atravessa a montanha de novo Ou a gente vai ter que contornar a montanha E aí? Voltou com super poder? Não, vai ter vídeo amanhã, então? Não vai Vai ter vídeo amanhã Moro nesse bairro, nessa cidade Há bastante tempo já Uns quatro anos já vai fazer Quatro não Uns três anos, assim, vai E, mano Aqui passa uma vibe muito diferente Do bairro de onde eu moro Tem umas casas ali em cima Meio que subindo, assim Junto com a montanha, entendeu? Tem um jardim gigante Tem uns riachos aqui no meio Uma vibe muito da hora Muito mais calma Tá, galerinha A gente conseguiu se achar agora Usando o Google Maps Aqui é a escadinha que a gente desceu E parece que a gente tem que ir pra lá, mano A gente tava indo pro outro lado A gente tava indo pra lá Uma coisa que eu falei na live Com a mamãe também A coisa mais assustadora do Japão, mano Não é esses negócios de fantasma Sei lá, tá ligado? Fantasma Assim, no meio da floresta A coisa mais assustadora do Japão É, com certeza, os japoneses Tem muito louco Louco, louco mesmo Aqui no Japão, mano Vocês acham que não tem assassinato, né? Mas tem assassinato direto aqui E quando acontece assassinato Fala aí É uns negócios, mano Que você, tipo, fica com o cu na mão Tá ligado? Teve um caso bem famoso aqui no Japão Isso quando eu e o Léo Era pequenininho, mano É, mano Um bairrinho da hora isso aqui, hein? Tem calma Né não? Do lado da montanha Só a noite Que deve dar um cagazo Pra jogar o lixo Se você for criança, né? Quando a gente era bem pequenininho Teve um caso no Japão Eu acho que isso era, tipo, 2001 Tá ligado? Coisa assim, ó Tinha acabado de nascer Era um dia normal da semana Ia ter aula E aqui no Japão A gente entra, tipo, 8 horas 7 e meia da manhã Na escola Entendeu? E Quando os garotos chegaram na escola Na entrada, tá ligado? Não tem um portãozinho Ah, sei, sei Tinha uma cabeça decapitada Assim No portão da escola No portão da escola No portão da escola Tinha uma cabeça decapitada De um aluno Dessa escola Aí E, tipo, foi muita algazarra Muita algazarra Por causa Realmente, né? Todo mundo se cagando Aí a polícia Os detetives Todo o Japão, mano Se moveu Pra procurar o assassino Né? Que fez esse negócio Eles não achavam Não achavam Não achavam Não tinha nenhuma pista Até que um dia Chegou uma carta Eu acho que era mais ou menos assim Chegou uma carta Em uma delegacia qualquer Que o assassino Cortou as letras De revista Tá ligado? Igual a gente vê Nos negócios de filme Cortou a revista E fez uma cartinha Receberam essa cartinha E eles pesquisaram Pesquisaram E, tipo, era um código O negócio da cartinha E alguém desvendou Eu não sei como foi E acabou Que o assassino Era, sabe quem? O colega de escola Dessa menina Ou seja O moleque tinha o que? 13 anos 12 anos de idade Que fez isso E sem pista Nenhuma E só acharam Porque ele deu A cartinha pra delegacia Então Moral da história É Tem o famoso ditado, né O mal do Brasil É os brasileiros São os brasileiros E o Japão é a mesma coisa O pior coisa daqui do Japão São os japoneses Mas não os japoneses normais Os japoneses doidos Ou seja Como a gente é brasileiro Que tá aqui no Japão E tem Os dois sangues No corpo A gente é o Double pure Então galerinha A gente veio andando Até a segunda entrada Só pra tirar thumbnail E vai aproveitar Pra gravar aqui Pra mostrar pra vocês Já mostrei na live Essa parte aqui Então eu não vou mostrar muito Você chega aqui Tem esse templinho A caverna Meu Deus Que cagada Nossa Meu A caverna Galera Tá pingando Vai 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 Meu Deus É como Aqui acaba Eita Que que é isso aqui Tá pingando Pra caramba Se liga É tipo Um negócio Do filme Se liga Essa parte aqui Qual aí É igualzinho A aqueles filmes De terror Devia ter alguma coisa Aqui né Tipo um Como fala Uma estatua Eita pingando Pra caramba Eita preula Nossa Mesmo se a gente Se assustar Com alguma coisa Nossa Não pode falar A palavra Eita preula Bora sair Bora sair Vai Eita preula Eita preula Pera aí Pera aí Sua cabeça Tá toda suja Caraca Eu travei Na hora que eu vi O bicho Cê é doido Nossa Cê bateu a cabeça Lá na Na hora de Na hora de Passar né Cê é louco Mano Que susto Do caramba Aquele bicho Me deu E era gigante Eu acho que Não vai aparecer O Léo se cagou Gente Tira a mão O Léo se cagou Não O que O que Não tinha mais nada Do lado esquerdo Não Olha Dá pra ver o fundo aqui Mostra Ali é a parede Ali é o fundo Será já Ou será que tem Tipo alguma coisa Assim Não sei Eu não quero ir lá de novo Eu também não quero ir lá de novo Mano Na câmera Não parece Mas os bichos Era tipo O tamanho da minha mão Sério É um bagulheira Sério É do tamanho do meu iPhone Tá ligado Um negócio Era gigante mesmo Só aqui na entrada Mano Pra mostrar de novo Olha o barulho Cara é muito sinistro Vai desse lado de novo Deixa eu tentar Dá licença Dá licença Dá licença Outro bicho aqui Gigante Olha ele É a luz E ali no fundo Da caverna Dá pra ver daqui Eu vou puxar no zoom Tem meio que um mini templinho Deve ser o que mano Deve ser tipo um santuário Entendeu O pessoal deve vir aqui Entrar na caverninha Fazer as preces Fazer as rezas Mas caraca Agora eu me caguei Não foi nem tipo Nem que eu achei fantasma Vocês não tem noção mano Do tamanho do bicho E do tamanho da perna dele Era tipo Nojento Entendeu E a gente nem é frescurento É tipo Do desenho do Tokyo Guru É tipo Do desenho do Tokyo Guru Como chama? Centopeia Era tipo Uma centopeia Não era Não é uma centopeia Eu sei o nome em japonês É Nome em japonês É Geji 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 É esse bicho aí Que apareceu aí na imagem E mano Era nojento Tipo O negócio era muito grande That's what she said That's what she said Do A gente entrou na floresta Subiu Eu de sandália Caminha do Duraken Subiu lá no fundão Coisa que mais assustou Foi o bicho Estamos voltando pra casa Achei essa maquininha aqui De suco Moedinha aqui Qual que você quer? Escolha aí Pode ser qualquer um Pegar as moedinhas aqui 210 ienes Para essa aqui Limonada De japonês Saiu tudo de 10 Saiu tudo de 10 Que bosta Cara Isso aqui foi uma coisa Que eu senti Muita 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 Falta no Brasil Já falei isso Milhares de vezes Eu passava sede Porque eu não tinha As coisas assim Para comprar Xiii Não, peraí, peraí Sobrevivemos Chega, doeu Prova aí, prova aí Kind of sus though Patrocina nós aí Vai Da onde que é Da onde que é Da onde que é Tendente da Santuri Patrocina nós aí Hein, Santuri Pra falar de lugar Que dá medo Uma vez eu fui Num hospital Como é que fala Escola de medicina Abandonada Caraca, escola? É Não um de agora Tipo, anticona Tô ligado, tô ligado Bem no estilo japonês É, tipo Você olhava no jornal Que tava no show Assim, tava Esquitimul Tipo, 1970 e pouco Caraca Mano No hospital Você não Não é pela porta Porque tá tudo Tampado Tá tudo com As madeiras lá Madeira E você tem que entrar Por trás Pela janela Do banheiro Da escola Você contou essa história Eu lembrei do jogo A Oni Tá ligado É um jogo japonês Que você tem que fugir De meio que um demônio azul Entendeu Então galera Chegamos no estacionamento O carro dele tá parado aqui Há quase dois dias Tem essa maquininha Pra ver quanto que deu O momento da verdade Deu É o número 5 5 1.600 Daria mais ou menos Uns 50 reais Um pouquinho mais de 50 reais Pra parar dois dias Vai embora Estacionamento é aberto Mano 24 horas Custa 800 ienes Pra você parar o dia Bem baratinho Ai O carro do Leo é chique gente Tem até câmera mano O carro fala É um Tesla Praticamente Vem até com arco-ídeo Você pode mudar a cor Eita Que isso? Ah é minha série coreana Minissérie coreana dele Conseguimos pegar o carro do Leo agora Vamos lá agora comer Porque a gente tá varado de fome mano Referência a Velozes e Furiosos Roman Pearce mano A gente tá cheio de fome mano Cheio de fome Galera chegamos no sukiá O miserável tá fechado mano A gente tá varado de fome Diz lá Diz lá o que? Tinha sukiá lá? Pior né A gente tá de carro né Bora procurar alguma coisa Outro restaurante Filha da mãe mano Não vou esquecer esse negócio não hein Vai ter revenge aqui hein Vai ter revenge Procurar o Mac 24 Hã? Mac 24 horas Pesquisa aí pra ver o que que tem Tá aberto? Quanto tempo? 15 minutos? É longe Vai demorar mais uma hora Pra gente ir voltar Bora achar outra coisa Achamos outros que há Uns 5 minutinhos da minha casa Dessa vez tá aberto hein Deixa eu destruir essa loja mano Destruir Deixar sem estoque a comida Bora Caçou hein É Rolesão hein Destruir Destruir É o que? Você vai ficar Voltar pra casa Vai ficar sentado no sofá Editando Eu tenho que dirigir Mais 3 horas E você vai dirigir como? Em pé? Você vai dirigir em pé? Com a mão assim ó E eu vou ficar editando É a mesma merda Vacilão Você vai dando no sofá E você na cadeira mano Qual é a diferença? Aê Olha só mano Que delícia 2 horas da manhã Ninguém aqui no restaurante Só a gente Comendo uma comidinha muito da hora Ai caraca Bora 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 escolher Mano Peguei o negócio de sempre Uma carninha com queijo Maionese Com molho de pimenta Brabo Tamanho grande Se liga E o Léo pegou a refeição toda mano O estoque todo do restaurante Esse negócio aqui É um negócio de frango Meio que Meio que triturado É um negócio meio estranho Mas é muito gostoso Ele pegou a saladinha também Vem com um tom giro Que é uma sopinha com carne E um ovinho Não vou nem filmar essa parte Se a gente comer mano Vou devorar esse negócio Em um minuto A few moments later Bota essa tristeza A DPP O que que é isso? Depressão mais prato Não Caraca mano Que delícia Eita Terminamos de comer agora Outro passo aqui Do vídeo concluído Agora vamos entrar No último capítulo do vídeo Que é a despedida do Léo Faz quanto tempo que você voltou? Que preguma? Pra quem não sabe O Léo morava comigo Entendeu? Aí depois ele voltou Pra casa dos meus pais Seis meses Seis meses Tempo hein Faz tempo já hein Alright Let's go Atualizando O pior cenário Que podia ter acontecido hoje A gente ter perdido A chave na floresta A chave de casa Na floresta For sure For sure Tá chegamos em casa Aqui agora E só pra dar uma atualizada Pra vocês Tava tão quente Esses dias Tão quente Aqui em Tóquio Como vocês sabem Eu durmo lá em cima No loft Dá pra ver Eu troquei O sofá E a cama O ar condicionado Ele bate direto em mim Então no verão Eu sempre desço a cama Pra baixo Mas esse ano Foi muito rápido Eu normalmente desço a cama Em junho Tá ligado? Tá muito quente aqui Então é isso galera Vocês viram aí Vocês acompanharam Esses dias que eu passei Aqui com o Léo Em Tóquio O que eu passei Com você aqui em Tóquio? O que eu falei? É sempre bom Quando o Léo vem aqui Que dá pra eu explorar Ele com meus vídeos E tudo Meus rolês Pra quem não sabe O Léo tá trabalhando Pra caramba agora Porque ele tá com um projeto Em mente Bem grande assim Pra vida dele E tudo Quer fazer um negócio gigante Que provavelmente Ele vai anunciar A gente vai anunciar Nesse ano Daqui a alguns meses Tá bom? Então aguardem Porque logo logo Coisa grande tá aí Fala com Deus E as pulgas Mófocas 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 Cabeçudo Caramba Vai atropelar o casal Aí Bração Do caramba Deve ser muito Ha 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 Tchau, tchau.